Uma outra forma de interpretação... discursiva dos fatos de linguagem. A enunciação em Michel Pechet aparece de diversas maneiras ao longo do seu trajeto teórico. Inicialmente, no livro Análise Automática do Discurso, de 1969, a questão da enunciação aparece representada pela noção de formações imaginárias. A noção de formações imaginárias é um modo como Pechet inicialmente propõe relacionar os processos de significação na sua determinação histórica com as condições de produção. Então, as formações imaginárias são as condições de produção de um discurso. E elas aparecem representadas como um conjunto de lugares que se representam imaginariamente nos processos discursivos. O Pechet redefine o esquema da comunicação proposto por Jacobson e, em lugar de falar em emissor e receptor e na transmissão de uma mensagem, ele vai falar em efeito de sentido entre o lugar de A e o lugar de B. Já isto nos mostra um deslocamento de uma noção de emissor e receptor para uma noção de lugares que são ocupados, preenchidos pelo locutor, no processo discursivo. Esses lugares, o Pechet esclarece, que não são lugares sociais, mas que estão presentes nos processos discursivos transformados. Ele vai dizer que o lugar social, que é objetivamente descritível pela sociologia ou pelo feixe de traços subjetivos que o identificam, esses lugares sociais aparecem transformados, representados, projetados nos processos discursivos como posições. Portanto, o que entra em jogo na significação, na constituição do efeito de sentido são lugares imaginários representados como posições e que o Pechet vai dizer são definidos como uma relação entre o lugar de A e o lugar de B. Acontece que ao tentar explicitar o funcionamento desses lugares na relação interlocutiva, Pechet propõe uma série de perguntas ou questões que permitiriam compreender melhor o funcionamento discursivo desses lugares projetados como posições no discurso. E essas perguntas levaram a uma compreensão mais psicologizante desses lugares. Isto é um modo de compreender essas posições discursivas ou como lugares sociais empíricos ou como papéis sociais distribuídos entre os participantes da interlocução ou, como diz o Pechet, os protagonistas do discurso. No que consistiam essas perguntas? Perguntas do tipo, quem sou eu para lhe falar assim? Quem é ele para mim falar assim? O que se percebe que passa a trazer à cena um sujeito da enunciação que seria aquele que estabelece essas perguntas, que se faz essas perguntas para significar a relação com o outro. É justamente esse mal entendido, essa abertura a uma deriva epistemológica indesejável que Pechet e Fuchs vão criticar na atualização da análise automática do discurso, um texto publicado na revista Langage nº 37, 1975. O que eles vão dizer é que na noção de condições de produção e nessa relação entre lugares sociais e projeção como posições sujeito no discurso, havia uma confusão entre, por um lado, a relação entre os lugares como definidos numa formação social pelo jogo das relações de força e, por outro lado, a situação imediata da enunciação na qual o indivíduo se coloca na sua prática enunciativa. O que o Pechet vai dizer, junto com Catherine Fuchs, naquele texto, é que essa confusão entre situação imediata da enunciação e lugares sociais representados imaginariamente nos processos discursivos permitiu uma leitura psicologizante do jogo das formações imaginárias. Para evitar e superar esse problema, eles propõem compreender o imaginário, a ilusão subjetiva que afeta o sujeito enunciador em contraponto com o que seriam as condições reais de existência desse sujeito na sua função enunciativa. O que eles vão dizer, os autores, é que o que faltava naquele momento era uma teoria não subjetiva da enunciação, isto é, considerar a oposição entre o real, as condições históricas nesse jogo de forças entre lugares sociais projetados nos processos discursivos, e a ilusão subjetiva que afeta o sujeito na sua prática enunciativa, que o coloca como fonte do disser e como origem do sentido dos seus enunciados. É para tratar esta questão que Pechet e Fuchs vão propor a teoria dos dois esquecimentos. O esquecimento número dois, que seria da ordem das práticas enunciativas, onde se constitui o sujeito como um ego imaginário, onde é afetado pela ilusão subjetiva que o coloca como origem e fonte do seu disser, e que lhe dá, portanto, a ilusão da realidade do seu pensamento, eu sei o que eu digo, eu sei para quem falo, eu digo o que eu quero, que seriam os enunciados que representariam essa ilusão subjetiva. E, por outro lado, o esquecimento número um, que é da ordem da constituição da subjetividade, a partir de uma posição sujeito ocupada por um indivíduo, numa relação de posições sujeitos numa formação discursiva. E o que vai dizer o Pechet é que ali precisamos compreender essa posição como a causa real da ilusão subjetiva que afeta o locutor na sua prática de enunciação. Então, já vemos ali que temos dois momentos na teoria de Pechet, duas maneiras diferentes de abordar a questão da enunciação. Temos ainda mais um passo que considera a enunciação em relação aos mecanismos sintáticos na relação que eles estabelecem consigo mesmos no funcionamento da língua enquanto uma estrutura relativamente autônoma. É importante este passo que dá Pechet também nesse texto de 75, em coautoria com Catherine Fuchs, porque eles vão redefinir a enunciação se afastando das teorias enunciativas e citam autores como Iaco, Zumbaí, Ivan, Veniste. E como que se afastam? Porque vão colocar o foco no modo como o enunciado vai se determinando os poucos na seleção e na sequência, na constituição de uma cadeia significante e, portanto, a sintaxe passa a ter uma relevância no procedimento de análise que não tinha na análise automática de 1969, onde se producia um processo de desintagmatização para a construção do objeto discursivo. Então, os autores, Fuchs e Pechet, vão chamar a atenção justamente para o funcionamento da sintaxe, dos mecanismos morfossintáticos na constituição da formulação da cadeia significante e vão definir a enunciação, portanto, em relação ao funcionamento da sintaxe como uma determinação que se dá pouco a pouco no enunciado, separando aquilo que é afirmado, dito, daquilo que é não dito, rejeitado e, portanto, que fica de fora do enunciado. Então, um processo de seleção sucessiva, eles vão dizer, de seleção do que entra no campo do dito e do que fica no campo do rejeitado. Então, toda relação com o não dito passa a ganhar uma relevância importante e, no campo do rejeitado, eles ainda vão distinguir o que é o rejeitado, mas que é formulável para o sujeito, então, tudo aquilo que ele poderia ter dito, mas não disse, e o campo do rejeitado porque aquilo que não lhe é formulável a partir da posição que ocupa na sua enunciação. Então, é neste momento, em 1975, isto vai aparecer desenvolvido com muita maior precisão em semantica e discurso, em 1975, na autoria de Michel Pechet, o primado do interdiscurso sobre o interdiscurso, o primado do discurso do outro na constituição do eu como um ego imaginário, portanto, a relação com o outro, a relação com a autoridade como constitutiva da ilusão subjetiva que afeta o sujeito, e não, e isto é uma distinção que eles fazem, da ilusão subjetiva que teria origem no sujeito como uma representação. Então, o Pechet insiste em considerar as condições reais de existência do sujeito como enunciador da atividade enunciativa determinada pelo inconsciente e pela ideologia em processos discursivos que trazem a relação da alteridade com o interdiscurso nas contradições e transformações discursivas. Avançando nessa mesma linha, chegamos ao que Pechet vai considerar a terceira época da análise do discurso, num texto de 1983, onde a primazia da alteridade sobre o mesmo, a primazia do discurso outro aparece claramente enfatizada, já citando os trabalhos de Jaqueline Othier Revue, já citando o modo como ela considera a enunciação como uma negociação imaginária do sujeito enunciador com o discurso outro que o habita, que o afeta e que atravessa o seu disser, e nesse sentido que o Michel Pechet começa a colocar algumas questões, por exemplo, como ultrapassar o registro do imaginário da constituição, da unidade imaginária do sujeito enunciador como o ego, para capturar os momentos esporádicos em que ele vai dizer uma posição sujeito emerge na cadeia significante. Então a noção de fio do discurso, de cadeia significante, de rupturas nessa cadeia, de brejas nesse fio do discurso, aparecem com mais força na teoria e esta oscilação entre considerar, por um lado, as representações imaginárias que constituem uma certa unidade para esse sujeito enunciador e, por outro lado, a emergência esporádica na cadeia significante no fio do discurso daquilo que poderia ser considerada uma posição sujeito, um processo de subjetivação. Em acontecimento de discurso, já nos últimos textos do Michel Pechet, ele vai ainda questionar essa relação com o cotidiano, o ordinário do discurso, se perguntando de que modo trabalhar a enunciação nas relações corriqueiras, nas interlocuções conversacionais e ainda se pergunta pelo aspecto da performatividade. Isto é qual que é a força de se dizer que se ancora numa enunciação em primeira pessoa, por exemplo. E para finalizar, então, esse verbete, eu diria que essa questão se coloca agora fortemente no meu trabalho e na minha equipe de pesquisa, porque justamente a questão da relação do ponto de vista de uma enunciação mostrada como uma tomada de posição, o que Pechet diria uma reduplicação da identificação em termos de processos de identificação, que passa fortemente a significar quando estamos no campo das práticas sociais de resistência na constituição de novos sujeitos políticos que se dizem num esforço de autodeterminação, num esforço de marcar posição a partir de uma fala centrada no eu, como é o caso do campo do feminismo em todas as suas correntes e principalmente naquelas que contestam os feminismos hegemônicos considerados como opressores. Então, eu diria que o lugar da enunciação numa teoria discursiva é um lugar para teorização forte. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se precisa produzir um deslocamento e afastamento das teorias linguísticas, é necessário, por outro lado, descrever determinados efeitos que de algum modo passam por essa relação que o sujeito enunciador tem com o seu de ser, com uma representação de si, com a representação do outro, sempre afetado pelas determinações que o constituem. o sujeito. 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 o sujeito.